e fala do canal se você não é inscrito já escrevi beleza isso aqui com mais um vídeo de blocos no canal é a gente mais um vídeo blocos no canal e mais um ganhador aí que foi o xx lx h é underline ponto z ele ganhou aí uma fruta e escolheu aí a fruta que ele queria então se vocês querem participar do sorteio aqui desse canal já são cinco ganhadores gente já são cinco ganhadores vocês podem escolher qualquer fruta qualquer fruta aleatória aí do jogo tá vendo a fruta chope não é aquela fruta que diga de passar nossa que fruta sensacional é mais é uma fruta que vocês podem escolher qualquer fruta aí você pode tá escolhendo aí desculpa esses foguetes aí é por causa de São João né mas vamos lá qualquer fruta você pode escolher como é que é como é que é participa desse sorteio sorteio antes de trazer os novos códigos aí o novo código mas todos os códigos ativos aí para vocês aí no canal é simples você coloca hashtag eu e o seu link do roblox e o seu link do roblox beleza hashtag eu e seu link do roblox no próximo vídeo de blocos você vai estar ganhando aí você ou qualquer pessoa pode estar ganhando quer dizer cada vídeo você só ganha um ganhador beleza então hashtag eu quero e o seu link do roblox você pode escolher qualquer fruta aí do jogo é por exemplo vamos a ver a magma a bunda é e várias outras é várias outras frutas vocês podem escolher qualquer fruta aí mesmo qualquer fruta aí no canal sim é pode escolher a fruta leopard e várias outras aí aqui no canal beleza então sem mais enrolações sem mais delongas clica aqui no presente um aqui e já vamos inserir o código para vocês ganhar duas vezes mais XP para você está que chega no level máximo que é do 2550 então é fácil é simples então vamos para o novo código que saiu hoje ou foi ontem então vamos fazer trazer para vocês beleza o novo código é esse aqui code slide colocou inseriu e ganhou aí 20 minutos e duas vezes mais XP agora estou com 41 minutos vírgula 41 minutos e 9 segundos então code slide é o novo código aí para vocês de duas vezes mais XP 20 minutos duas vezes mais XP code slide tudo maiúsculo que não ser de casa ó de ouro de de dado é de de é muito muito é c l l e d é code slide do do jeito que tá aí na tela do seu celular você tá no seu notebook do seu pc aí ou do seu xbox aí vamos mais um código mais um código aí para vocês mais um código sensacional é o código é simples é fácil admin hackad admin hackad porque esse código vai te ajudar porque esse código vai resetar seu status para quem quer resetar quem quer resetar o status aí no na e é muito bom porque é interessante gente ó vamos clicar em status para vocês terem noção ó eu tenho aqui o reembolso de armazenamento como funciona isso eu coloco o código e aparelho vai simplesmente aqui ó coloca admin hacker tá vendo já resgatado quer dizer que foi para que reembolso no caso para resetar tudo aqui a fruta eu sou com defesa espada arma é resetar tudo resetar o status beleza colocou esse código vou mais um código em colocar esse código vamos mais um código para vocês mais um código para você já colocaram admin hacker vamos colocar também o código é admindares vamos colocar mais um código chandler mais um código aí para vocês chandler esse código já está resgatado eu já resgatei sem o espaço claro colocar esse código chandler vamos mais um mais um código aí para vocês coloca o código também aí kit underline reset que no caso vai resetar seu status beleza ó mais um reembolso total de três agora três total kit underline reset para quem não usou vai lá e usa que você não vai resetar seu status você vai ter um reembolso no caso se você quiser resetar depois você pode resetar então eu tenho três status aí beleza então vamos para os códigos vamos trazer todos os códigos ativos para vocês todos que você não é perfeitamente então vamos lá partiu mais códigos em quei ea beleza é 24 no a dmn no é 24 no a dmn não é ganhar você ganhado 20 e 및 28 duas vezes na t SP hi meu Deus soltar pronto aí errado ok colocou o código vamos colocar mais um vamos colocar mais um caos muitas depois por 20 minutos sem esse espaço claro você só coloca assim ó é vale for o código re tarde gente for o código de março Então colocar aí 20 minutos duas vezes mais XP Colocar aí 24 NO ADMN Mais um, fica mais um código aí pra vocês Coloca aí Neutral, mais um código aí Código já resgatado, esse código já resgatei Vamos lá, mais um Mais um código que está funcionando perfeitamente Neutral, 20 minutos duas vezes mais XP Neutral Do jeito que está aí na tela do seu tablet, do seu celular Do seu notebook, do seu PC, do seu computador Beleza? Eita Vamos lá, mais um Código aí Vamos lá, kit underline reset Quer dizer, o que quer dizer Esse código quer dizer que você vai resetar Seu status aqui Onde é que você vai resetar, beleza? Kit reset, você reseta tudo Você reseta seu blocks fruits Reseta sua espada, reseta tudo Então coloca aí mais um código aí Beleza? Vamos lá, mais um código Clica aqui de novo, fecha aqui Pronto, colocaram aí kit underline reset Fez um código de 20 minutos Já colocaram o kit underline reset Coloca, claro, essences Passa aqui, gente É, peraí Esquecer de novo Mano do céu, que negócio chato Vamos clicar aí Sub2 capitão Mui, Mui, Mui Sub2 capitão, Mui Mui Colocaram aí esse código Vamos lá, mais um Mais um código aí pra vocês Coloca o código Kit game Kit game Vamos lá, soltado Negócio chato É só você clicar Pronto Vou sair daqui Pra não ter mais Pronto, fica aí com a sua fruta chata Kit game Vamos lá, mais um código Coloca mais um código De game pra vocês Pra você chegar A level 2550 Rapidamente Enil Underline Is Underline Pro Underline Is Enil Underline Is Underline Pro Beleza Mais um código 20 minutos Mais de XP Mais um código aí pra vocês Lembrando que essa atualização Vai vir logo, logo Sub2 fair 999 Sub2 fair 999 Mais um código aí pra vocês Códigos funcionando perfeitamente Blux Mais um código aí Blux Em duas, duas horas Vocês tem que vir aqui Pra pegar qualquer fruta Fruta spin A fruta magma A fruta buda E várias outras frutas aí Aqui no início Então coloca aí Blux Mais um código aí pra vocês É Vamos lá Vamos lá Blux Mais 20 minutos Duas vezes mais XP Mais um código aí pra vocês MagicBuzz 20 minutos Duas vezes mais XP Vocês estão vendo que eu já usei Quase todos os códigos Esse código aqui também Que eu usei É o único código Que eu não tinha usado Mas eu já usei Todos os outros códigos Mas esse código vai te dar Gemas Vai te dar coins Vai te dar duas vezes mais XP E muitas coisas Então colocaram aí MagicBuzz Mais um código Eu vou passar os códigos rapidão Mas vocês vão pausando o vídeo Beleza? Pra ser mais fácil pra vocês Então StarCodeHel Mais um código de XP StarCodeHel Mais um código de XP Coloca também o código FUDD10 Underline V2 O código vai te dar Simplesmente Necessariamente Rapidão Vai te dar 2 Belly Belly é bom demais Tá vendo aqui Eu tenho um fragmento De 1,506 Vamos lá Mais um código Coloca também aí Este código aqui Sub2 GameRobot Underline Reset1 Sub2 GameRobot Underline Reset1 Esse código vai resetar Seu status Também Caçador de Bealtry Tem que falar Falar nisso Tem que treinar muito As minhas lutas Os meus movimentos As minhas capacidades Sub2 GameRobot Underline Reset1 Coloca aí Mais um código Para vocês Sub2 GameRobot Underline XP1 Sub2 GameRobot Underline XP1 Esse código já Resgatar Tá vendo aqui embaixo Então Sub2 GameRobot Underline XP1 Mais um código De XP Coloca aí O código também Sub2 Oficial Nubie Mais 20 minutos Se você fazer a conta E você que nunca usou Esse código E usar todos Esses códigos Você vai ter Muito Mas muito Minutos de XP De duas vezes Mais XP E vocês farmando Vocês vão conseguir Chegar ao leve 2.550 Beleza Então mais um código De XP Vamos lá Não Esse código é de Belly Feu DD 10 Feu DD 10 Beleza Mais um código Aí para vocês Sub2 Nubie Master 1 2 3 Sub2 Nubie Master 1 2 3 Mais 20 minutos 2 vezes mais XP Beleza Vamos mais um código Mais um código Aí para vocês TA Grea Tassi TA Grea T-H-E Grea Tassi Código aí para vocês Sub2 1 Clexaro Sub2 1 Clexaro Mais dois códigos De duas vezes mais XP Mais um código Aí para vocês Sub2 Daigrok Sub2 Daigrok Mais um código Para vocês Coloca aí o código Ashiori Akioro Mais um código Incrível Para vocês Código incrível Leopard Alguém trade Leopard Leopard É muito boa também Akioro Vamos lá Mais um código Mais um código Para mim Código rapidinho De fazer Usar Só usar letra maiúscula O resto tudo minúsculo E coloca o código Strawhitmine O código Strawhitmine É tudo maiúsculo Então é isso gente Esse vídeo foi incrível Vai deixando o like Vai se inscrever no canal Ativar o sininho E claro Deixar o like Compartilhar com os amigos Chegar a 80k rapidão Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho E valeu